A história da cultura vai abordar um tema que está muito em evidência na mídia, que é a Revolução Sandinista. Na verdade, não é bem a Revolução Sandinista, e sim ao governo Ortega, da Nicarágua, obriga-nos a abordar a Revolução Sandinista, já que Ortega é oriundo desse movimento. Logo de início, a Revolução Sandinista apresenta uma controvérsia em sua estrutura. E parece que essa controvérsia não pode ser dissociada da questão temporal à qual ela está inserida, porque a Revolução Sandinista tem início nos anos 30 do século passado. O que depois ficou definido, ou melhor, conceituado como teoria da libertação? Bem, onde a gente tem que falar do Gutierrez, que é o teólogo mais emblemático, teólogo peruano, e no Brasil nós temos o Leonardo Boff, de teoria da libertação, é muito forte. Então, essa é a controvérsia, ou melhor, a primeira controvérsia, onde a religião é uma força motora para uma revolução de estrutura marxista, mesmo com toda aquela teorização de Marx, onde a religião é o ópio do povo. E aí